Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao TV Notícias, o seu canal de informações diária no YouTube. E neste vídeo trago notícias envolvendo o sertanejo Juliano da dupla Henrique e Juliano. Falaremos também sobre uma triste morte de um querido cantor. Mas antes de continuarmos peço por gentileza que deixe o like no vídeo para ajudar no nosso trabalho. E se for novo aqui no canal peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora editor puxa a vinheta. Agora vamos lá pessoal, mas antes já comente aí embaixo de que cidade você está nos assistindo. Para vermos até onde os nossos vídeos estão chegando e eu mandar um abraço a vocês, tá bom? Pois na tarde desta quarta-feira uma urgente notícia envolvendo o cantor Juliano chegou. Ele precisou passar por uma cirurgia de emergência após fortes dores no abdômen. Segundo matérias do Léo Dias no site Metrópolis, Juliano que faz dupla com Henrique teve uma crise de apendicite. E precisou ser internado às pressas. O sertanejo precisou então passar por uma cirurgia. E segundo a assessoria do cantor, a cirurgia foi um sucesso e ele segue internado em observação. E ainda não tem previsão de alta pessoal. Pois agora vamos à segunda notícia do vídeo. E iremos falar sobre um triste ocorrido hoje, pois a música brasileira está de luto. Faleceu hoje o cantor tradicionalista Miguel Bica aos 80 anos. O músico natural do Rio Grande do Sul enfrentava um duro câncer no pulmão. E após meses lutando contra a doença, acabou não resistindo. Miguel Bica era muito conhecido e querido no sul do país. Ele cantava músicas tradicional da região. Inclusive ganhou diversos prêmios pessoal, com as canções Rio da Infância e o Guaçu Piano. Bom pessoal, muito triste esse ocorrido, não é mesmo? Fica aqui nossos pêsames aos amigos e familiares do cantor. Peço a você que está nos assistindo até aqui, que deixe seu comentário aí embaixo com sua opinião. E não se esqueça de deixar o like no vídeo para nos ajudar, ok? Nós vamos ficando por aqui pessoal, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho